Oh, Vitão Ei, que porra é essa? Até onde sei, meus amigos me chamam de Trô Mas você pode me chamar poderoso mestre Sr. Trô O que o senhor pensa que está fazendo em minha casa? Bem, estava com calor e pensei usar a piscina Mas como não tenho piscina, estou usando a sua mesmo Não sei se percebeu, espertinho, mas a minha piscina está vazia Tanto faz, não estava a fim de tomar banho mesmo Mas você poderia ligar a mangueira e me molhar Eu mesmo faria isso, mas estou cansado Mas o que essa porcaria está fazendo aqui? Ela se chama Rosia, uma varia sapatão, aquela que chama de irmã Estou pensando em dar uma festa na piscina daqui a pouco Mas alguém aqui vai dar má reputação, por isso vai ter que ir embora Concordo Acho melhor cair fora, Rosia Quem tem que dar o fora é você Não estou a fim Logo agora que tenho boca livre aqui Escute aqui A festa é pra gente decente Você não foi convidado Oh, sim? Pois saibam que já fui expulso de casas melhores que essa Se não vão com minha cara, por que não façam o favor de ir embora daqui? E vamos mesmo Antes só que mal acompanhado Ei Espere um pouco aí Essa é a nossa casa, seu palhaço É verdade Que cabeça a minha Mas tudo bem, não guardo rancor, por isso as perdoo Aliás, devo elogiar vocês por serem garotas legais Adorei a sua companhia Podem voltar semana que vem Muito obrigado, Troll Puxa O Troll foi legal por nos convidar pra festa e Ei Mas não estávamos na nossa casa? Troll, seu filho da puta Troll